Abacuque 2 Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão! Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal! Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime! Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar! Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez! Beba bastante vergonha em vez de glória! Sim, beba você também e exponha-se! A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória! A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte! Ou a pedra sem vida, acorde! Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. O Senhor, porém, está em silêncio toda a terra.